E a gente tá de volta aqui, ainda na montanha do, na mina de pedras, do Doce da Pedra. É bem legal esse mundo aqui, tô gostando. Mas eu gostei como nenhum mundo ficou por demasiado temático, até se você não gosta de fases de jeito X ou Y, você consegue curtir. É, deram uma misturada legal, mas eu senti falta, podia ter mais fases com aquele estilinho desenhado da floresta de refrigerante. É que aquilo é muito legal mesmo, é lindo, podia ser o jogo, aliás o jogo inteiro podia ter um, aquele estilo de desenhinho assim, sabe? Sim. Não vai, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, essa fase aqui você não pode ir desembestado. Desembestado. Por que a gente não pegou um item? Por que a gente é burro. Não é fácil. Por que a gente é burro? E eu curti esse chãozinho aqui que nem o do Super Mario original, do Mario Bros, quer dizer, não era Super Mario ainda. Era Super Mario? Bros? Não, era o Mario Bros. Ah, o Mario Bros. Porque eles eram encanadores mesmo, lembra? Que é só nos esgotos. Seu Mario! Ele não era bombeiro igual, e segundo a Globo, o Sonic é um gato, né? É. Porque eles tinham que fazer a piada porque aquela família lá tinha um gato. É. Outro gato da família. Com razão, né? Tom, né? Puta que... Aquele gato se chamava Tom. É verdade. E aí era tipo... Cara, esse Globo Repórter era muito bom, cara. Procurem aí depois de ver esse vídeo, abre uma outra aba aí e procurem. Era do videogame, né? Febre do videogame. Febre do videogame. Globo Repórter. E aí tinha lá... E aí a família, tipo, em volta daquela TV de 14 polegadas. Assistindo o moleque jogando o Cast of Illusion, né? Não, não. Essa é outra matéria, porque tinha a do Sonic. Ah, é verdade. Aí tinha lá a família jogando e mostrava o gato assim, e tipo... Esse é o videogame mais moderno, não? Não, e mostrava assim, tipo... Não sei o que, não sei o que. Tom, o gato, não sabe o que está acontecendo. Ah, tipo... E aí ele falava, mas no videogame, Sonic, o gato... Tipo... Não, mas a gente está falando do jornalismo de games antes. Uma coisa que ainda me irrita é o jornalismo grande querendo falar com o mercado de games e soando, tipo, um... Droga. É. Droga. E soando, tipo, um repolho, assim, tipo, os caras só falam merda. Sim. Que nem eu falei, aquele negócio de ter um stand-up tratando videogame aí, jogador que nem babaca, sabe? É. Complicado, cara. Tipo, está tudo errado, sabe? Tudo está errado. Os caras querem falar com esse meio, mas eles estão... Prende na... Isso, boa. Ah, sou bom mesmo, cara. Sou moleque piranha. Mano, não se mata agora. Espera eu voltar. Ah, deixei... Desencanei de você, cara. Isso é mesmo. Não morre. Não morre. Ué, você não desencaneou de mim, cara? Desencanei. Chega aí, balança o controle. Tá aí, pega o seu cogumelo. Congumelo. Gargamelo. Pega o seu gargamelo. Tem umas pessoas que falam congumelo, cara. Pesquisa no Google depois. Congo. Melo. Tipo, Daniel Melo? É. Essas pessoas... Depois é dose, né? Depois as pessoas não querem que a gente tenha pena capital. Depois... As pessoas não querem que a gente alope elas. É, tipo... As pessoas que acreditam em tudo que elas veem no Facebook aí. Tipo... Triste, né? Esse mundo não... Eu matei o seu cogumelo. Mano, essa parte aqui é complicada também pra dois jogadores. Fica mais difícil do que de um. É, fica mais difícil. Que a gente fica se colidindo. Pois, mano. É. Eu quero ficar... Aí, ó. Agora segura aí, ó. Droga. Droga. Pare de me segurar. Toma, essa. Vale a pena pegar aquela moeda? A gente nem ia conseguir pegar, cara. Desencana. Mas eu ia me matar pra pegar ela. Mas eu morri antes. Então eu passei de fase sozinho. Boa, garoto. Eu tô queimando vida pra pegar os restos. É porque eu sou ruim. Nossa, eu queimei muita vida no começo. Eu tinha, tipo, 17. É, você já chegou a zero várias vezes. Para com isso. Eu tô loprando demais. Isso é muito ruim. Você tá freneticão, hein? Eu tô... Freneticão... O cachorro que não para quieto. Tipo... Que porra é essa, mano? Sei lá. Mas eu pensei... Se eu fosse diretor de desenho animado, assim. Nossa, é verdade. Tipo o cara que fez dois cachorros bobos. Mas eu ia fazer um desenho que chama... É... Freneticão. O cachorro que não para. Tipo... Que é freneticão. Entendi. O cachorro freneticão. Ia ser um Beagle, eu acho. É, porque Beagle é o cachorro mais freneticão, né? Todo mundo sabe disso. Castelo. Esse... Oh, esse castelo é da hora, cara. É. As vezes eu esqueço que o meu Mario é o... O vermelho, cara. E o seu Mario é o... É o verde. É o verde. Aí, ó. O... Mas eu sempre curti mais jogar com o Mario verde, cara. É. É, ele é da hora. Ele é mais magro, né, cara? Mais enxuque. Bom, agora você tá tipo eu, né? Morrendo mais que... Eu não sei o que ele fala até hoje, velho. Ele fala, help me, fala... É, eu não sei o que ele fala... É o rei Luigi? É, o rei Luigi? Acho que não. Quase. Ah, mano... Foi de propósito. Desculpa, velho. Sério mesmo. Você é pra fazer terrorismo com os Brothers, né? Eu nem vou... Não, agacha aí. E... Bola pra frente, eu não... Eu não preciso agachar. O meu Mario é menor que o seu. Meu Mario é menor que o... O Mario em verde inútil. É Mario Verde embaçado Mas não dá pra muito culpar as pessoas Pra elas não saberem O que? O nome das personagens Todo mundo conhece o Mario, coitado O Luigi é zoado por causa disso É verdade O Luigi é o que sobrou do DNA É tipo aquele filme lá do Danny DeVito com o Schwarzenegger O Gênus Não O único filme do Danny DeVito com o Schwarzenegger Que eu assisti foi Junior Muito bom É um clássico É tipo aquele filme que você se sente meio cu Peraí Eu espero na hora de passar na bandeira Classicão, cachorro tradicional É outro personagem? É Os personagens giram muito em torno de cachorros Só que o cachorro eu vou estudar Eu prefiro gato Mas é que não dá pra fazer trocadilho com gato Não Porque gato ele é tipo muito foda Se parece todo mundo Ele não vai fazer trocadilho Não tem tipo Não, o cachorro O gato bionico vai ser o bionigato Não, não fica legal Bionicão tudo bem Bionicão é, é verdade Freneticão Neuroticão É muito mais fácil fazer esse jogo, né? É E tem uma entrada por trás desse castelo Não sei se você viu Que daí você faz o caminho oposto Puta, que da hora Pra fazer 100% desse jogo é um trabalho meio... Não, é difícil, cara É um negócio de colecionar, cara E se você não pegar tudo, a sua família inteira morre É É meio tenso, cara Eu fico pensando isso toda noite Se todo mundo morrer, a culpa é minha É, é a culpa Porque você não pegou todas as minhas É, eu fico Eu não abri aqui E eu porque eu não comprei todos os jogos da SEGA Ah, esse chefe aqui também é É o quê? É meio chato porque você tem que esperar ele subir Aí De novo, é bom pegar ele antes dele montar as plataformas Tu fica desse lado, eu fico desse lado Por favor, não morre Não, não quero passar vergonha de novo Aí Fica desse lado que eu fico desse lado Beleza Não morre Pedi por favor Agora você vai Não, uma pancadinha nele e ele morre Boa, não precisa nem pegar o Mario Vermelho Ah, o Mario, ele dá uma dó dele, ele fica só com os pezinhos assim Tipo Ah, o que é ele? Help me Esse é o Yoshi Yoshi Ali ó, por trás, o caminho por trás Que eu falei E você anda ao contrário Então, você vai pela porta dos fundos do castelo Mas é em scroll pra esquerda não, né? É Sério? Sério Só que eu não lembro como é que entra Não, denso isso aí Não, e é legal porque o mundo dos cogumelos vai ficando cada vez mais perturbador É, chega aquela hora que você não vê nada E quando você entra lá, mano Aqui ó, agora a gente vai pro mundo das nuvens Que é o mundo 7 Não É o mundo 6 Do Mario 3 As nuvens de merengue é um mundo curto Bem curto Mas é da pesada, cara É complicado É heavy Mas a gente mostra ele no próximo episódio É, no próximo episódio É, no próximo episódio